Fala galera, aqui é o Daryan e hoje eu tô trazendo mais um vídeo da nossa série do Minecraft Hands E bora pro vídeo! Ó gente, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o básico Pela trocés, sei lá, milésima vez Porque eu morri duas vezes no episódio passado Por isso que eu tô sem nada Ou é mesmo, eu esqueci de fazer uma coisa importante pra não acontecer o que aconteceu nos outros episódios Eu vou anotar as coordenadas da minha casa, exatamente Tá aqui a minha casa E eu já vou pegar um caderno aqui pra anotar Já peguei aqui o caderno Agora é só anotar Já anotei Agora bora fazer o básico Bora pegar dessa árvore aqui porque ela já tá toda destroçada Então eu acho que não vai ter problema nenhum Ah meu Deus, não precisava de crafting table porque eu já tenho Um pouco mais de madeira Que eu irei fazer, né, uma picareta Agora bora pegar um pouco de pedra, né Aqui Aqui Aqui, uma picareta E pedra, claro, né Agora Vamos Ir fazendo A minha casinha Agora eu vou fazer uma espada E um machado E como Ir, né Vamos minerar um pouco Mas não vai dar Na verdade, não vai dar, né, galera Eu tô sem tocha Já sei Eu acho Que aqui perto Deve ter um pouco de carvão Então eu irei explorar É Ô, meu nobre Você sabe onde é que tem carvão? Não Não? Então vai se lasca Eu Vou ver o que o meu amigo Tá fazendo aqui Tchau, tchau Sai da Hoje Base secreta Hum Peraí Peraí, galera Pra que que ele tá fazendo uma base secreta? Porque nas regras do servidor Não pode roubar Então, tipo Provavelmente Não Mas não Mas não gosta de PVP Não Então pra que que ele ia declarar a guerra? Ah, não sei Cada um tem seus motivos Ó, galera Já consegui Oito carnes GG demais Vem, zumbi Pra você ver Peraí Pronto Já tô protegido Bora assar essas carnes Hum Bora dormir Agora, né, galera Bora comer aqui as carnes que assaram Por enquanto Pra regenerar a nossa vida Bora procurar mais coisas pra gente fazer Hum Mata esses zumbis Ai, meu Deus Esse esqueleto Hum Aí, galera Consegui matar o esqueleto GG Aí Aí Matou o zumbi Agora vamos derrotar ele Toma Aí Aí, galera Consegui derrotá-lo Muito legal Muito chop Aqui Aqui Achei mais uma vaca Toma Essa Será que eu tenho alguma chance contra você, Enderman? Nã É Enderman Por que você está na minha base? Enderman Sai daqui Sai daqui, Enderman Por que meu boneco tá branco? Pronto Já coletei O que eu tinha É Pronto Aqui? Aqui? Aqui Tô muito protegido Muito protegido Muito protegido agora Secreta Secreta Ó Perceba Aqui Ó Já Não Vou ter que colocar mais Vou ter que achar mais coisas como combustível Bora Bora ver o que eu acho Ah, é mesmo Eu acho que eu não peguei aquela árvore inteira Então Bora coletar mais um pouco de madeira Eita Passou o pouco E Não te peguei Essas últimas delas Ae Galera Consegui Aqui Tem Por aqui Galera Já peguei as madeiras Agora Bora Transformar em Madeira Vamos Deixar Esses Quatro Truncos Pra Eu poder Fazer Carvan Aqui Galera Já consegui Algumas tochas Então Agora Começar A nossa Mineração Gente Eu não sei se eu vou minerar agora Porque né Não tá valendo muito a pena Então bora Bora pegar mais um pouco de comida Ai Agora bora Bora recuperar nossos itens Minha espadinha de pedra Minha espadinha de pedra Tá quase Me jogando E ela acabou de jogar No vasco Ai Tá de brincadeira com minha cara Bora de novo Sai 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 Ai Ai Matei Essa bomba Corre 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 Pra minha base Emperor Oh Ai Acabela Bora comer essa carne Galera, por enquanto Eu vou ficando por aí E, né Falou